Reflexão do dia, programa Piracicaba agora. Reflexão do dia, Santo Agostinho, católico, traz essa reflexão pra nós. Com o coração se pede, com o coração se procura, com o coração se bate, e é com o coração que a porta se abre. Olha que coisa linda, dia das mães, sabadão agora, e traz uma reflexão dessa, né? Que coisa linda, né? Domingo, perdão, falei sábado, perdão. Sábado tá passando a reprise do programa, né? Amanhã é domingo. Olha que coisa linda, gente. Que reflexão bonita, né? Tudo aquilo que você fizer com o coração, primeiro, você vai ouvir. Que é muito bom, né? A gente pede, pede, mas às vezes não tá nem prestando atenção no que você tá pedindo, né? Então quando você faz o coração, aquilo que de fato você quer, e aquilo de fato que você escuta. E é sempre assim, né? A porta, quando você vai à porta, entende, sei que o Santo Agostinho tá dizendo a porta, né? Como o local, a pessoa, alguém, ou a realização que você tá buscando. Pode ser tudo. Às vezes é a resposta de uma pessoa, às vezes é a conquista de um plano que você já está em andamento, uma entrada numa universidade, uma casa própria, um veículo, né? Tudo isso, se você fizer com o coração, a porta se abre. A porta se abre. Que lindo, né? Muito bom pra gente pegar a reflexão nesse final de semana e pensar nisso. A Ana, que adora o Santo Agostinho, gostou, Ana, dessa frase do Santo Agostinho? Você bate muitas portas? Você abre muitas portas? Hoje você não quer falar? Fale, Ana, fale, fale. O povo quer. Eu... Bate muitas portas. Abre portas. Abre portas. Então, é que bonitinha. Que bacana. Abriu, abriu a porta pra mim. Hoje você abriu a porta pra mim. Hoje abriu a porta. Te pedi uma coisa e você fez. Falar com o público que já se acaba agora, por exemplo. Sim. Não é? Sim. É das pequenas às grandes. Exatamente. Muito bem, gostei. Eu vejo que a música, a reflexão, ela fica... Ela encolha até os ombrinhos pra falar. Você viu, ela fala assim com os ombrinhos pra dentro. Olha lá. Muito bonito. Peguei você agora, né? Reflexão do dia de Santo Agostinho. Quanto ensinamento, né? Bens a Deus. Pois é, Maria. E aí E aí Obrigado.